Eduardo Correia passou o contato de um amigo dele que faz massagem de liberação miofascial o Osmar estou indo lá embaixo pegar ele para ele dar um trato na carcaça que estou precisando já que o Eduardo indicou ele e vou recebê-lo lá no AP ou na sala de massagem que tem aqui embaixo. Tá, é código QR né mano. Tá, eu estou indo aí, vamos ver se eu consigo passar aí, valeu. Como está o teu treino, que fácil está o teu treino, para a gente saber se pode ir mais profundo ou não, senão a gente vai ficar brigando. Aqui hoje era a tua folga, tu fizesse coxa ontem né, então hoje está cheio. Ontem foi braço, antes foi perna. Então hoje está mais cheio a tua coxa, está mais sensível. Mas eu trouxe a bota de compressão, que já vai dar uma virada, vai tirar o pump, bastante o pump da tua coxa e eu vou conseguir mexer um pouco nela. Treinar-se coxa tem dois dias né? Tem dois dias. Treinar-se o que ontem? Braço. Só braço? Bíceps e tríceps, é. Tá. Amanhã tu vai treinar peito. É. E como é que a tua alimentação agora? Bem baixo, 200 gramas de carbo. Tá. E a tua sensibilidade, como é que está? Dormiu bem ou não dormiu? Dormi. Tá dormindo bem? Tá dormindo bem? Uhum. Tá. O que que é assim, vamos criar uma regra entre nós tá? Eu não quero brigar contigo nem com teu corpo. Assim, vamos aos pouquinhos. Conforme vai cedendo a musculatura eu vou aprofundando. Uhum. É, eu não costumo fazer como o pessoal faz de, ah, direto, meter o dedão lá e o pessoal já sente dor, tá? Meu objetivo é não te deixar com dor, não gerar dor em ti e não te machucar. Porque aqueles rostos lá acabam gerando inflamações também, acabam. Isso é uma lesão que é desnecessária pro teu corpo. Ok. Tá? Só que assim, tu vai ter que ir me guiando. Eu tô acostumado com o corpo do Eduardo. Eduardo, a consequência, ele se sente de olhos fechados. Uhum. Então tu vai ter que ir me guiando e falando, não, pode ir um pouco mais profundo, mais leve. Uhum. E se tiver muito pesado também pede pra aliviar. Tá bom. Tá? Deita lá. Vamos botar essas botas já pra te drenar um pouquinho a coxa. Nossa. Mas Mario, você atende bastante atleta ou é mais o Eduardo mesmo? Como que é esse trabalho? De atleta começou com o Eduardo e depois eu comecei a ter o pessoal do Maitá e MMA, do esporte realmente. Entendi. Entendi. Mas o meu foco principal antes de começar com o Eduardo... Você é aparente do Liotto Machina? Não, cara. É a cara dele, pô. Um bom de atleta de fisiculturismo que já tá tudo separado, os músculos. É tudo aparente, né? Não, cara, é um parque de diversão. Que da hora. Pra quem gosta disso é... Eu consigo falar assim... A minha mãe também fala bastante isso, né? Que é como você apreciar uma obra de arte em um quadro. Porque é uma coisa você tocar e sentir com as mãos, né? É uma coisa você ver e conseguir tocar, assim. É fantástico. Que que essas calças aí fazem? São botas de compressão. Ela vai fazer como se fosse uma drenagem. Em vez de ser manual é bem mais efetivo porque pega uma área maior... E vai sair literalmente de drenar... Ajudar-se na parte circulatória do teu músculo. Operação muscular. Por isso que eu tiro o pump. Braço pra trás. Esse doeto é muito minha vida, tá? Também. Ele é desconfortável, né? Um pouquinho. Até porque o cara não tem costume de ficar assim, né? Pois é. Isso tem alguém sem marca. Quanto tempo já trabalhando nessa área? De... Reabilitação assim... Eu trabalhava um pouco... Comecei a trabalhar com parte neuro, né? Reabilitação de neuro. Uhum. E aí... Fui pra parte estética. Porque eu precisava fazer dinheiro, né? E aí quando eu consegui me estabilizar... Comecei a trabalhar com a parte de reabilitação mesmo. Bem mais de 10 anos. Tem uma carreira aí que ela viu. Oi? Tem uma carreira já boa. Já é. Isso baixa o peso da pessoa? Se baixa o peso? Baixa o peso? Cara, ele ajuda a drenar. A tendência é o pessoal fazer mais xixi, entendeu? Assim. Mas ajuda a treinar. E o processo que às vezes eu vejo as pessoas fazerem... Tem atleta que faz pra... Pra ficar um pouco mais alto. Como que é feito isso? Mais alto? É, pra... Acho que dá uma alongada, né? No... É porque... Como eles fazem uma sobrecarga de peso... Até mesmo o peso deles... A tendência deles, assim... É ter uma compressão de dívida entre as vértices... Entre as vértices do disco, né? O achatamento do disco. Entendi. Então quando tu alonga... Tu hidrata o disco e aumenta o espaço. Aí vem lá. Entendi. A pessoa acaba ganhando alguns milímetros ali. Mas ela normal já... Dora um pouco, né? É que assim... Eu criei um... A gente criou um método... Eu e o Eduardo, assim... Trabalhar... Que não gera dor, né? Uhum. Algumas... 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 Áreas geram um pouquinho de desconforto. Elas dão dor. Uhum. Quantas vezes é bom fazer esse processo que você faz? Agora. Depende do período que tu tá do treinamento... Quando tu tá mais próximo... Da competição também. O Eduardo, por exemplo... A gente faz... Depende do período... No mínimo de duas na semana. Uhum. O período superior... E o período inferior. Quando tu tá mais próximo da competição... De três a todos os dias. Uhum. E quando tu vai se aproximando da competição... Vai mudando os processos? Como que funciona? A gente vai vendo qual a maior necessidade. Já precisa expandir mais ombro. É... Ou mais amplitude de... De escápula. Uhum. Expandir mais escápula. Ou mais amplitude de ombro. Ah... Dormir o cotovelo. A gente vê qual a necessidade... Eu entendi. Do atleta, né? E isso, pra ti, é prevenção, cara. É pra te dar uma legitimidade pra ti e você... Continuar trabalhando... No esporte. Entendi. Com qualidade. Já tirando, vai drenando... Já leva a drenando. É. O legal é que a gente tirou as fibras. Vocês querem? Uhum. O que é o legal de tudo isso? É uma brincadeira. Já trabalhou com os antebraços assim alguma vez? Eduardo. E aquele negócio no cotovelo dele, que ele falou que ele não se sente mais... De tanto fazer a... A cirurgia no tríceps. Não recupera mais o... Sensibilidade. A sensibilidade ali? Muito difícil, né? Qualquer cirurgia que tu faça, a sensibilidade é alterada, né? Pode estar com uma hipersensibilidade ou com uma hipossensibilidade. Uhum. No caso, foram três cirurgias ali, né? Uhum. A gente deu uma hipopoca sensibilidade. Normal. Vou tentar acionar mais... Tá. Não, curou contigo. Vou tentar acionar mais um pouquinho. Nossa! Ai, Jesus Cristo! Solta bem. Relaxa. Vou abrir um pouco então, né? Vou tentar... Menos possível, tá? Tá bem. Esqueci que o cotovelo era foda. Ah! Jesus. Respira lá. Pega lá. Pega bastante água. Salta. A galera gosta de assistir quando dói bastante. Então pode... Pode apertar. Dá mais exagerção. Dá mais viu. Já te xingaram alguma vez? Tô fazendo o processo? Tô com suave. Tô com suave. Tô com suave. TたÔ com suave e rồi. Tô com suave e rosa. Tô com suave. Logo. Tô com suave e rosa. Já praticava o teu esporte ou não? Já desde os 20 anos que eu comecei a competir Hoje tenho 27 Daí então nunca mais larguei Deixei de competir para alguns anos Por causa de condições financeiras Entre outros Mas depois que eu voltei a ser patrocinado Voltei a me preparar e competir Mas praticava o esporte antes ou não? Não Ah, fazia artes marciais Mas coisa de escola O máximo que eu fiz foi Foi calicininha mesmo Ah, vai Sai, se eu tiver Isso aí só espera a oportunidade Deslatado Descorte fundo Esse processo é mais para liberação e recuperação muscular, é isso? Isso E para prevenção de lesão, né? Te dar mais mobilidade também, amplitude de movimento Pessoas gostam de ver isso, gostam de ver esse tipo de trampo E querem experimentar aí, pessoas daqui com certeza vão te procurar Eu vou deixar o Instagram dele, vou procurar, vou deixar na descrição aí para vocês Mas é isso daí família, essa foi uma das fases aí de liberação com o Osmar Mano, muito obrigado, prazer imenso lhe conhecer Obrigado por ter cuidado aí de mim E é isso família, mais um vídeo para o canal Vou me despedindo aqui, deixa sua curtida, seu comentário positivo Se inscreve no canal Segue a gente, é nós família, tamo junto Obrigado